Os javalis são animais poderosos e podem ser extremamente perigosos, especialmente quando se sentem ameaçados ou encurralados. Embora tenham uma aparência robusta e possam parecer desajeitados, os javalis são surpreendentemente ágeis e fortes, com uma capacidade impressionante de infligir danos graves tanto a outros animais quanto a seres humanos. Seus ataques podem ser rápidos e violentos, fazendo deles uma ameaça real em regiões onde vivem. Os javalis são também animais extremamente territoriais e, se invadidos em seu habitat, podem reagir de maneira agressiva. Outro fator que os torna perigosos é sua imprevisibilidade. Eles costumam atacar para proteger a si mesmos seus filhotes ou seu território. E nesse caso, um homem acabou se dando mal quando teve um encontro nada agradável com um javalis selvagem. Esse é o momento inacreditável que um javari ficou furioso e atacou um homem na beira de um penhasco. O homem saiu deslizando pela ribanceira para escapar das presas do porco selvagem. Ele caiu em cima de um arbusto e ficou preso, enquanto que o porco furioso para a sorte do homem saiu do local e foi embora. Esse homem teve muita, mas muita sorte. Dessa vez, esse javari mostrou por que é um animal extremamente perigoso. Mas a pergunta que não quer calar é como esse homem teve um encontro com esse porco nesse local. Tchau. Tchau.